Amamentar é um ato de amor e carinho tanto para a mãe quanto para o bebê. Fora que contribui para estabelecer um vínculo afetivo desde muito cedo. Mas nem sempre essa fase são flores. São muitos os desafios da amamentação, mas tudo vale a pena para a saúde do bebê. É o que vamos descobrir no Saiba Mais. Conosco aqui no estúdio, Janine Ginani, coordenadora de saúde da criança e aleitamento materno do Ministério da Saúde. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Lini, a oportunidade de estar aqui no Saiba Mais para falar desse tema tão importante, tão caro para a gente, né? Da saúde da criança, que é o aleitamento materno. Janine, qual que é a importância, então, dessa amamentação? Alimentar, amamentar é muito mais do que nutrir essa criança, esse bebê? Com certeza, é muito mais do que nutrir, né? Então, apesar do leite ter todos os nutrientes que a criança precisa para se desenvolver plenamente, vários estudos científicos já demonstram que, além dessa redução significativa no percentual de mortalidade infantil, o leite materno também favorece todo o desenvolvimento da criança, né? Alguns estudos demonstraram, inclusive, que crianças que são amamentadas têm o seu coeficiente de desenvolvimento intelectual muito maior, né? E é um ato de vínculo, e esse vínculo também é um estímulo para o desenvolvimento infantil. Protete também contra um monte de doença, né? Um alimento perfeito. Por isso que a gente tem que realmente estimular, apoiar, respeitar, para que essas mulheres amamentem seus filhos. O leite materno, ele é considerado o melhor e mais completo alimento para o bebê. Por quê? O que tem nesse leite? Tem tudo o que o bebê precisa? Tudo o que o bebê precisa, né? E esse, o que a gente chama de binômio mãe e bebê, durante esse processo de aleitamento, a mãe produz o leite de acordo com a necessidade da criança. Então, todas as imunoglobulinas, que são os anticorpos, né? Tudo aquilo que a criança precisa para se desenvolver, para ter menos doenças, tudo isso, né, está nesse ambiente, a mãe vai captar esse ambiente da criança, vai produzir esses anticorpos e vai transmiti-los através do seu leite. Por isso que a gente, em nenhuma outra fase da vida, tem um alimento tão desenhado, tão específico para o nosso desenvolvimento. Então, não existe essa história de leite fraco, né? De jeito nenhum, né? O leite, ele é adequado para o bebê, né? Ele não é fraco de forma alguma. Em algumas situações muito raras, a gente vai ter uma baixa produção. E aí, nesse caso, né, o maior indicador vai ser o ganho de peso do bebê e o desenvolvimento, mas isso vai ser avaliado por um profissional de saúde. E esses elementos que você falou aqui, né, que tem no leite materno, contribuem bastante para o bebê, né? A gente vai mostrar aqui, listar quais são essas vantagens para o bebê. Ele ajuda nos sistemas imunológicos, circulatório, endócrino, respiratório, digestivo, urinário. O que ele protege aí? Quais são essas doenças de todos esses sistemas que ele protege? Todas as infecções respiratórias, infecções gastrointestinais, né? Então, o leite, ele está sempre numa temperatura adequada, ele está sempre numa condição higiênica adequada para a criança. Como ele não exige a manipulação de nenhum objeto, de nenhum utensílio, nem água externa, né? Então, ele tem todas as propriedades higiênicas ali garantidas. Ele está sempre disponível, a mãe, né? Está junto com o seu bebê. Renovável, né? Então, ele favorece toda a prevenção de qualquer infecção, seja ela gastrointestinal, seja ela respiratória. Então, vários estudos também demonstrando que as crianças que são amamentadas por esse efeito imunológico assegurado, elas também têm menos problemas alérgicos, enfim, todos esses problemas decorrentes aí de estar em contato com outras substâncias diferentes do leite. Até mesmo a questão da otite, né? Do ouvidinho, da boquinha, da garganta, né? Auxilia, né? Evita essas infecções. Isso, a gente diz que o leite materno, ele também é um antibiótico natural, né? Então, muitas vezes os pediatras também têm essa conduta. Quando a criança está com alguma lesãozinha na pele, alguma irritação alérgica na mucosa, sempre a recomendação é que se aplique o leite materno diretamente nessas pequenas lesões, né? E ele realmente é muito cicatrizante e tem esse efeito bactericida bem interessante. Fora que facilita a digestão e a absorção, né? Talvez por isso que os bebês tenham menos cólicas, enjoos. Sim, né? Assim, as cólicas, elas podem ser transitórias, porque, afinal de contas, né? O bebê está tendo o primeiro contato com o alimento, né? E essa vida fora do útero, ela traz uma série de necessidades de adaptação do organismo. Então, é natural esse processo de cólicas, né? Durante esse período aí inicial, dos primeiros meses, né? O primeiro, o segundo mês. Mas é muito diferente do que uma cólica, do que uma indisposição que seria mediada por outro tipo de alimento. E não é só o bebê que se beneficia, não. A mãe também tem suas vantagens. Então, nós vamos também aqui mostrar em outra arte, exemplificar o que seria isso, né? Conta pra gente, Janine, quais são esses benefícios pra mãe ali? A recuperação do peso... Bem, todos os estudos têm demonstrado que essas questões relacionadas a cânceres endócrinos, né? Na mulher, ou seja, câncer de mama, de útero, de ovário, eles são extremamente reduzidos pela amamentação. A amamentação é um processo que demanda muito, né? Em termos hormonais dessa mulher. A recuperação de peso gradual depois da gestação, esse é um dos sintomas mais evidentes que a gente vê de benefício pra mãe, né? Então, é comum acumular um peso, principalmente no terceiro trimestre da gestação. E a amamentação, ela ajuda, né? Juntamente com uma dieta um pouco mais equilibrada também, nessa perda de peso gradativa. O leite materno é uma das ferramentas mais poderosas no combate à mortalidade infantil, doenças e subnutrição. Mas ele também é uma das ferramentas mais importantes pro desenvolvimento dos bebês e de toda a sociedade. É o que vamos conferir no vídeo do Ministério da Saúde. Eu sei. Eu sei que são noites em claro, que muitas vezes não é fácil, que o cansaço bate, que mexe com a rotina, que é mais difícil do que parecia. Mas eu também sei que, lá no fundo do peito, vocês entendem que é importante pro meu desenvolvimento e me fortalece por toda a vida. Que nos faz crescer juntos com momentos inesquecíveis como família. Tem mais gente que nos apoia, nos respeita, nos incentiva. Porque essa causa tem que ser de todos. E por mais que eu ainda não consiga falar, eu sei que vocês me entendem. E por isso, obrigado. Porque juntos, a gente cresce. A amamentação. Incentive a família. Alimente a vida. Realmente é um momento emocionante. É emocionante. Toda vez que eu vejo essa pessoa emocionante. É desafiador esse momento, mas muito gratificante, como mostra o vídeo. E o vídeo também, ele ressalta essa importância do convívio das outras pessoas. Que a mulher não é a única responsável por esse processo da amamentação. Tem os parceiros, né? Tem a rede de apoio. Sim, o diferencial da campanha desse ano foi tratar da visão do bebê, mostrando que ele entende a dificuldade de toda a adequação da rotina familiar com a sua chegada. Amamentar, assim a gente fala, sempre em termos de saúde, parece uma coisa trivial e simples, mas é uma questão que exige muito da mulher. Exige muito da família. E a gente reconhece isso, que a mãe está ali num ato de plena doação. Então, a família também tem que garantir essa amamentação. A família tem um papel essencial nesse processo, né? Para que essa mulher tenha a possibilidade de estar junto com o seu filho, ofertando leite em livre demanda, a família tem que dar conta de todo o suporte necessário para que isso aconteça. Então, a rotina de casa não para, né? Tem que fazer compras, né? Tem que fazer compras, tem almoço, tem jantar, né? Então, tem uma série de questões, assim, dos afazeres domésticos que devem ser atenuados para essa mulher nesse momento em especial, né? E por isso também a importância até do empregador, né? Daquele patrão, dar esse apoio. Uma sala em que ela possa amamentar ou possa retirar o leite, né? Todo mundo participa. Sim, todo mundo. Porque, assim, o maior índice de desmame é exatamente quando a mulher retorna ao mercado de trabalho. Principalmente porque em muitos locais a gente não tem salas de amamentação disponíveis, né? É comum a gente escutar relatos de mulheres que fazem ordem do seu leite no banheiro, né? Enfim, não tem um ambiente higiênico, preservado para fazer a sua extração. Então, a simples implementação de uma sala de amamentação, né? Que muitas vezes para o empregador pode ser uma coisa muito barata, né? Uma adaptação de uma sala que, de repente, já existe no próprio ambiente do trabalho. Como isso gera impacto na saúde da mãe, né? A saúde mental dessa mãe, né? De ter a certeza que ela está conseguindo permanecer firme no seu propósito de amamentar o seu filho, de oferecer a melhor nutrição durante todos os seis meses, né? Até que idade o bebê deve ser alimentado só com leite do peito? Bem, o que a gente recomenda e que os estudos evidenciam é que até os seis meses ele tem todos os benefícios necessários aí da amamentação exclusiva, né? Ou seja, aquela amamentação que não inclui água, não inclui chazinho, não inclui nenhum outro tipo de alimento. Após os seis meses, a gente já tem necessidades fisiológicas da criança aumentadas, né? Outros nutrientes entram em jogo, então precisa de uma alimentação complementar que dê conta. Principalmente ferro, né? E vitamina A. Então, por isso que a gente vai partir já para uma inclusão de outros alimentos para compor, juntamente com leite materno, uma dieta mais equilibrada. Existe um limite? Então, o que a Organização Mundial da Saúde preconiza é que até os dois anos de idade seja mantida a amamentação em conjunto com a alimentação. Mas isso é de acordo com o vínculo da mãe e do bebê, de acordo com como essa relação vai se desenhar. Várias mulheres amamentam além dos dois anos, né? Várias ficam ali às vezes pelo caminho durante um ano, um ano e pouquinho. Mas o importante é que essa relação seja prazerosa para ambos, né? Então, no momento que a amamentação já estiver sendo uma coisa desgastante também para essa mulher, né? Desgastante para o bebê nessa etapa posterior, aí isso tem que ser reavaliado. A nossa primeira participação veio do exterior. A Renata Gonçalves, de Fort Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos, nos enviou a dúvida a seguir. Como prolongar o tempo de amamentação? Pois é, essa questão de prolongar o tempo de amamentação é isso, né? Vai depender muito de como essa relação está desenhada para a mãe e para o bebê. Então, até que ponto para ela ainda é prazeroso, ainda é uma questão que, enfim, que é importante. Várias mães conseguem permanecer amamentando bebês, inclusive depois de uma nova gestação. Então, cumpriu a sua missão ali, os seis meses, amamentou o bebê, engravidou novamente e aí consegue permanecer numa amamentação prolongada. Então, isso depende muito de como a própria mãe entende esse processo e quer manter. E como você frisou aqui, né? A importância da livre demanda, né? Então, não existe o horário certo para ele mamar. Quando ele pede, mama e quando também ele estiver satisfeito, ele mesmo vai soltar o peito. Exatamente. Não precisa ficar com o reloginho ali do lado. Essa questão da livre demanda, ela é essencial primeiro, porque ela garante a produção, né? Então, a mãe que tem horários demarcados para amamentar, muitas vezes acaba perdendo a produção porque exatamente esse estímulo contínuo é que promove as quantidades necessárias para o bebê. Então, é essencial que isso seja mantido, né? E quando a criança está satisfeita, ela demonstra isso evidentemente, né? Assim, a gente fica brincando, ela joga para trás a barriga, né? Faz aquela cara de super saciado, tranquilo. Então, é uma criança que é tranquila, é uma criança que está assim plenamente satisfeita, muitas vezes acaba até dormindo ali depois, né? De encher a barriguinha. E a criança que já não consegue se amamentar, né? Na medida das suas necessidades, ela vai apresentar aí algum nervosismo, ser um pouquinho mais chorosa, né? E a gente identifica que ainda permanece ali a fome. Continue com a gente nesta conversa. Nós voltamos em instantes. O Saiba Mais está de volta e a nossa conversa de hoje é sobre amamentação com Janine Ginani, coordenadora de saúde da criança e aleitamento materno do Ministério da Saúde. Janine, quais são as fases desse leite materno? É o mesmo do início, do final? Não, o leite muda muito ao longo de todo o processo de amamentação, né? Então, assim que a criança nasce, o primeiro leite que a mãe produz é o colostro, né? O famoso colostro. Então, é um leite que ele tem um teor de proteínas mais elevados. E a gente diz que com isso ele já traz também todos aqueles anticorpos necessários para que a criança enfrente aí o seu momento mais delicado, que são esses primeiros dias de vida. Depois disso, ele já vai se tornando um leite maduro. Então, um leite que tem uma composição nutricional diferente e a composição também dele vai sendo alternada ao longo da mamada. Então, assim que o bebê pega a mama para mamar, o primeiro leite ele já tem um pouco mais de água, né? E à medida que ele vai sugando, no final, ele já recebe um pouco mais de gordura. Então, por isso a importância de fazer uma mamada completa, né? De deixar o bebê ali se saciar realmente, porque o leite ele vai mudando as suas características ao longo do processo de amamentação. Agora um tema polêmico, as fórmulas. Pode ou não pode dar? Então, sobre isso, a Cláudia Bastos, de Brasília, Distrito Federal, fez uma pergunta. Quando o aleitamento materno deve ser complementado nos primeiros dias ou meses? Bem, então, conforme a gente conversou, o leite ele é suficiente e adequado para a criança, né? Na medida das suas necessidades, de quantidade e de qualidade. Em alguns casos muito específicos, quando a mãe tem, né? Declaradamente, assim, né? Comprovadamente uma baixa produção, aí é necessário uma suplementação com outro tipo de fórmula, né? Então, a gente fala, né? Que a tecnologia, ela existe com seus propósitos, né? Ela tem várias utilidades. Então, quando a gente observa que a criança tem um crescimento inadequado, que a amamentação não está sendo suficiente ali para garantir um crescimento e desenvolvimento, por mais que a mãe tenha tentado, aí a gente tem uma necessidade de avaliar, necessidade de colocar uma suplementação. Outros casos também, às vezes a criança nasce menor, nasce pequenininha, né? Prematura ou com dificuldade de sucção. Então, nesses casos, o leite da própria mãe pode ser utilizado para fazer um processo que a gente chama de translactação, né? Então, a translactação, ela consiste basicamente em colocar o leite num potinho, né? Esterilizado, num potinho bem higienizado e com o auxílio de uma sonda que vem, né? E fica próxima ao mamilo da mãe, a criança suga e ela recebe um aporte de leite e, ao mesmo tempo, o processo de sucção estimula a produção de leite também. Então, em casos em que a criança tem essa dificuldade, essa estratégia pode ser adotada. É bom que você já está falando aqui que a amamentação tem lá seus desafios, né? Então, a gente também vai mostrar um pouquinho quais são esses problemas mais comuns, por qual é a gestante, né? Ela passa, a mãe, quando está ali com o bebê, o que ela tem que enfrentar a si mesmo, né? Nesse momento. Medo ou dificuldade, às vezes, mamar, né? A dor da amamentação, aquele medo da dor da amamentação e também o medo, né? De que vai passar a madrugada, hein? Pois é, então é um processo que é construído, né? Pela mãe e pelo bebê. Então, não é uma coisa que realmente é trivial, né? Saiu ali, né? Do útero, nasceu... Não tem uma fórmula com certinha regra. Não tem uma fórmula, né? O que a gente preconiza é que, assim, o primeiro momento, o primeiro instante, a criança acabou de nascer, ela já vai para o peito. Então, é um processo, né? Que inicia aí, começa desse jeito. E essa questão vai sendo aprendida, né? Então, amamentar não é um processo que deve trazer dor para a mãe, né? Então, quando existe dor, então existe alguma questão que está complicada ali dentro desse processo. Uma das questões principais é a pega, né? Que a gente chama. É como o bebê abocanha o peito para mamar. Então, muitas vezes, se a posição está errada, se a pega está inadequada, a mãe vai sentir dor, né? E essa questão também, né? De ficar com medo de acordar à noite é a livre demanda, né? E por isso é a importância de ter uma rede de suporte que apoie essa mãe. Porque muitas vezes as crianças até conseguirem conciliar um ritmo um pouco mais adaptado ao que a gente considera, né? Um ritmo adequado, isso demora um pouquinho. E falando sobre a pega, né? O Ministério da Saúde também fez vários vídeos curtos sobre dicas de amamentação. São bem legais. Fica a dica para vocês assistirem a todos. É só acessar o YouTube do Ministério. Mas hoje a gente separou aqui para exibir, no programa, um sobre a pega e o posicionamento na hora da amamentação. Veja só. Dicas da amamentação, pega e posicionamento. Para evitar fissuras nas mamas quando estiver amamentando, verifique se o seu bebê está numa posição confortável, com a boca bem aberta, abocanhando a maior parte possível da areola, a parte escura do seio. Amamente até os dois anos ou mais. Nos primeiros seis meses, dê somente leite do peito. Já exemplificando como deve ser, não tem que ter dor, né? A mãe tem que preparar o seio para essa amamentação? Então, não. Não existe nenhum preparo muito específico. Inclusive, mães de gemelares nem devem fazer estímulos nos bicos dos seios ao longo da gestação, porque isso pode, inclusive, provocar parto prematuro. O que a gente recomenda é que ela tome sol nos seios, que é, inclusive, uma das condutas que é adotada quando existe ali uma dor ou um atrito, que pode promover pequenas fissuras. Então, o próprio leite, porque conforme eu falei, ele já tem essas propriedades bactericidas e o sol são suficientes para cicatrizar ali o tecido. E na hora de amamentar, depois de amamentar, o menino tem um refluxo, né? O bebê tem um refluxo. Isso é normal ou não? Tem que ficar atento? Tem que ficar atento, né? Então, muitas das vezes, mães que têm uma alta produção, acaba que quando o bebê abocanha a mama para mamar, sai bastante leite. Ele acaba dando uma certa engasgada aí nesse primeiro contato. Então, para essas mães que têm uma alta produção, muitas das vezes, o indicado é que ela esvazie um pouquinho a mama antes de oferecer o seio ao filho. A Carla Fernandes, de São José do Rio Preto, São Paulo, também tem uma dúvida. Vamos conferir. Quando o bebê não pega o peito, ele e a mãe podem ser liberados do hospital, mesmo sem o bebê saber mamar? Não. Então, esse é um dos critérios de alta essenciais para quando o bebê sai do hospital. Em especial nos hospitais que são amigos da criança e que cumprem os 10 passos da garantia do sucesso da amamentação da OMS. Então, esses momentos iniciais são fundamentais para a garantia de todo um processo que deve durar esses 6 meses. Então, se a mãe sai do hospital com qualquer dúvida sobre a amamentação, isso com certeza vai ser mais um indicador de desmame precoce. Então, ela não deve sair sem antes ter a sua pega avaliada, sem antes um enfermeiro ou alguém da equipe de saúde avaliar se a criança está amamentando direito, se a posição está adequada, se a pega está adequada e se essa mãe tem alguma queixa ou mesmo alguma dúvida em como ela deve conciliar esse processo. E se a mãe não consegue produzir o leite, o que acontece? Como fazer para auxiliar? O que estimula a descida do leite, que é o que a gente chama de apojadura, é exatamente o processo de sucção. Então, isso estimula vários hormônios, entre eles ocitocina, prolactina, que são os hormônios que ajudam na descida do leite. Então, mesmo que ela ainda acredite que não tem leite suficiente, ela deve garantir que o bebê continue sugando. Nesses momentos iniciais, nos primeiros dias, o bebê tem um volume estomacal muito pequenininho. Então, ele mama pequenas quantidades, né? É bem diferente do bebê que está maior e que tem uma necessidade energética maior. Então, já é suficiente. Então, estimular a sucção é o que vai dar a chave da garantia e do sucesso que esse leite vai descer na quantidade suficiente. Tivemos outra participação de Brasília, da Raquel Reis, ela quer saber. Mulher grávida, pode amamentar? Pode amamentar. Então, isso aí também vai depender de como ela consegue conciliar e se sente confortável em manter esse processo ao longo da amamentação. Só é contraindicado em questões que exista alguma possibilidade de parto prematuro por essa estimulação. Mas, em geral, muitas vezes as próprias crianças mais velhas, elas se desligam um pouco do seio durante esse período. Mas aí ela pode manter ao longo da gravidez e depois, quando o novo bebê nascer, pode conciliar também a amamentação. Mas lembrando que o bebê menor, ele tem necessidades diferentes, né? E precisa também garantir o leite em quantidades necessárias. A Raquel Reis tem mais uma pergunta. É possível menstruar e continuar amamentando? Sim. Então, muitas das vezes, né? O que a gente vê é que quando a gente mantém a amamentação exclusiva, a menstruação, ela demora a descer, né? Depois do processo ali de nascimento do bebê. Mas depois que menstrua, é tudo normal, né? Pode continuar amamentando tranquilamente, né? Então, os ciclos continuam ali independentemente. Existem medicamentos e substâncias que podem prejudicar a amamentação? Sim. Várias, várias. Inclusive, que são contraindicadas concomitantemente com a amamentação. Então, alguns psicotrópicos, né? Que são alguns remédios aí para controlar a ansiedade, humor, enfim. São contraindicados durante o processo de amamentação. Então, mães que fazem uso de medicamentos contínuos, também tem que conversar com seus médicos, né? Que as acompanham para saber se esses medicamentos passam pelo leite. E o que a gente recomenda também é que antes de tomar qualquer medicamento, seja ele, né? Um medicamento para dor de cabeça, para gripe que seja. Consulte o pediatra, consulte o obstetra ou o profissional de saúde mais próximo, né? Na unidade de atenção básica, sobre a segurança da utilização desse medicamento. Porque, às vezes, medicamentos que são aparentemente banais, que a gente compra muito facilmente na farmácia, podem trazer prejuízos para o bebê durante esse processo. Agora, vamos falar daquelas mulheres que têm muito leite, né? Que elas podem estar ajudando outras crianças. Uma doação de leite materno pode salvar a vida de um bebê prematuro e de sua família também. Se você pode, procure um banco de leite humano e faça a sua doação. Qualquer quantidade faz toda a diferença. Numa manhã de domingo, nasceu a maior alegria da minha vida. Como pode um choro ser o melhor som do mundo? Mas logo esse choro de vida se transformou em choro de preocupação. Porque meu pequeno Lorenzo nasceu antes da hora, prematuro e teve que ir para a incubadora. Ver ele ali, tão pequeno e frágil, foi muito difícil. Até que uma ajuda começou a mudar tudo. Para nós, aquele gesto se transformou em alívio e alegria por ajudar a salvar a vida do Lorenzo. Por isso, se você pode doar, procure um banco de leite humano. Faça a sua doação. E incentive outras mulheres a também doarem. Qualquer quantidade pode fazer toda a diferença. Doe leite materno. Alimente a vida. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Fundamental, né? Simplesmente fundamental. Esse início de vida, esse período inicial, é o período onde a criança está mais vulnerável. Então, é onde a gente tem, infelizmente, os maiores indicadores de mortalidade infantil. E o leite materno, em qualquer um desses momentos, é essencial. Porque ele vai garantir a sobrevida, a possibilidade de dar a volta por cima dessas crianças que nascem e que precisam de cuidados intensivos. Muitas das vezes, essas crianças que nascem prematuras, né? As mães têm mais dificuldade na descida do leite. Porque como as crianças são muito pequenas, muitas vezes não conseguem ser amamentadas diretamente ao seio. A mãe precisa extrair o leite de outras formas, né? Ou ela faz uma extração manual, né? Ou ela usa uma bomba com o auxílio dos profissionais do banco de leite. Mas essa distância do bebê dificulta a descida, né? Porque é um processo hormonal e é um processo de vínculo. Então, o auxílio de outras mulheres, né? Nesse momento, é fundamental. Então, a gente sempre reforça, né? Que se você tem muito, dói, você não sabe a grande bondade que você está promovendo no mundo, né? Multiplicando amor, né? Multiplicando amor. Janine, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. E, para mais informações, temos alguns canais? Sim, os canais do Ministério da Saúde estão disponíveis. Então, no site do Ministério da Saúde, você encontra mais informações, né? É saúde.gov.br barra amamentação, né? Sem o C Cedilha, sem o TIL. Então, você encontra mais informações. Tem informações voltadas para os profissionais que atendem essas mães e essas famílias. Tem informações também para as mulheres que estão passando por dificuldades, né? Ou durante o processo de amamentação. E várias dicas aí para a família, né? Além disso, tem a ouvidoria do Ministério, através do 136. Então, se alguém tiver alguma dificuldade, né? O próprio Serviço de Informação ao Cidadão, o ESIC. Todos eles, né? Quem tiver alguma dificuldade, consegue falar com a gente também. Mais uma vez, obrigada. A criança que mama no peito cresce e se desenvolve melhor. Por isso, estimule a amamentação e apoie esse momento. Incentive a família, alimente a vida. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.